Hoje aqui é o Bicero, muito lindo mais um vídeo, bom galera, tipo, eu nem ia gravar esse vídeo, só que, sei lá, eu fiquei com muita vontade e eu sei que qualquer coisa que eu gravo pra vocês, eu sei que os inscritos que realmente gostam do canal vão querer assistir só pra passar o dia comigo, porque eu também penso isso nos meus youtubers favoritos, tipo, se o Rezende passasse o dia inteiro no banheiro e ele gravasse o vídeo, eu já ia ficar feliz do que ele não gravasse vídeo, entendeu? Ou Cristiano Figueiredo também, que faz vídeos diários, então eu fico feliz, mesmo que o vídeo saia uma porcaria, tipo, mesmo que o vídeo saia uma porcaria, assim, muita coisa, eu prefiro assistir do que não assistir nada, então decidi trazer esse vídeo pra vocês, galera, eu não fiz nada hoje, hoje é sábado, a gente ficou aqui em casa, eu, tipo, comi e mexi no computador, e eu não tenho o que editar, não tenho o que gravar, não tenho o que renderizar, não tenho que fazer nada, então eu fico muito, ai, que chato, sabe? Então, tipo, eu tô no Twitter, tô no Twitter, meu Deus, calma PC, tô aqui vendo vocês, eu postei o vídeo ontem falando dos, falando dos inscritos, né, do Skype de inscritos, e meu, meu, já veio muita solicitação, galera, muita mesmo, eu, toda vez vem coisa nova, olha só, vem coisa nova, isso daqui foi tudo hoje, tá ligado? Foi tudo hoje, e eu tenho que responder esses inscritos aqui, que só deu ir lá pra cima, pra pegar a câmera, já veio tudo isso, eu tô respondendo, tipo, vem mensagem, eu respondo, então, vocês não tem o que falar que eu sou a estrelinha, tá? Eu tô jogando Mine, tô jogando Scalor, tô tentando, pelo menos, né, tem algumas partidas que larga, mas é melhor do que não fazer nada, e eu tô estruturando umas músicas, umas músicas eletrônicas, ó, escutem. Meu, meu Deus, buscou a luz, mano, eu tô muito feliz, porque eu consegui achar a música de fundo de todos os youtubers que eu gosto, tipo, todas as músicas legais, assim, eu consegui achar, e eu percebi que são músicas do YouTube mesmo, tá ligado? São músicas que o YouTube oferece, a biblioteca de músicas do YouTube oferece, e eu não sabia, eu tava, tipo, procurando música de fundo, e achei, tá vendo, gente? Oi, gordinho, você é muito lindo, eu não sei fazer um bebê sorriso. Cadê o bebezinho pequenininho, que coisa mais linda, é de bebê. Ai, que coisinha mais gorda que você é, você é muito gordo, cara, você é muito gordo. Ai, que bonitinho. Cadê o bebezinho pequenininho? Ah, que bonitinho. Cadê o bebezinho pequenininho pequenininho? Do jeito que ele tá olhando pra câmera, tô sentindo que ele vai ser youtuber, só sentindo mesmo. Né, seu lindo? Meu primo, tá, gente, meu primo. Nossa, deu até goteiro aqui. Tá chovendo pra calaca. Que isso, Dani? Dá um oi pra câmera. Oi. Fala, fala, erô. Erô. Fala, olha pra câmera. Erô. Escuta. Oi. Bom, tá chovendo. Ô, Miguel, Miguel, finge. É também que a bebezinho pequenininho, que coisa errada ou mais. Que? Miguel, 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 Miguel. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, sai daí. Ó. Não. Tá chovendo, que muito tá chovendo, mas ainda bem que a piscina... Miguel, o que que é isso? Já tem tudo. Olha só o moto dele, velho. Nasceu o primeiro pelo. Nasceu o primeiro pelo do Miguel. Mostra pra câmera, Miguel, Miguel, Miguel. Mostra pra câmera. Miguel, Raul, o que que a gente tá jogando? Minecraft. Como? Minecraft. O que que a gente tá jogando, Miguel? É... 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 Minecraft. Minecraft? Escraft? É. E que jogo dentro do Minecraft que a gente tá jogando? É, tem, tem. Você fica na ilha e os outros ficam na outra ilha. E que que tem que fazer? Tem que pegar no baú, ó, ó, pra abrir esse. Abre o baú, então. É aqui, ó. Tem que apertar aqui, ó. Eu também abri o baú. Abriu? Abriu, deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu quero. Não é pra tomar água de coco agora? Eu tô com cheio. Ah, tá bom. Ela pegou o próximo. Eu tô com cheio. Não! O Gabriel falou pra eu empurrar você. Mentira. Eu tô... Eu tô... Vamos lá. Que corrida que a gente vai fazer agora? É, eu vou fazer de sabe o quê? Hã? De carro! Carro não. É corrida de cavalo. Carro! 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 É corrida de cavalo. Sai daí, saia aí. Eu tô de carrinho. Tá bom, então tá bom. Eu sou a Ferrari e o Gabriel é um... Eu não sei o outro carro. Falei um. Falei um. Lamborghini. Lamborghini. Tá, então... E eu sou... Não, você vai em cima de mim. Eu sou piloto. Eu não sei que você foi. Ah, eu sou piloto. Então vai. Vai, Miguel. Não, não. Isso. Mas eu também. É da Miguel. Ai, meu Deus. Eu sou um gigante. Eu sou um gigante. Eu sou um gigante. Vai, Ana. Eu sou um gigante. Eu sou um gigante. Calma, 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 calma. Eu sou um Ferrari e o Gabriel é um Lamborghini. Lamborghini. Você vai cair se eu não segurar. Ih, o Miguel vai perder, então. Tem que ganhar, vai. Ih, então tá bom. Claro, fala já, hein. Um, dois, três. E já. Isso é um gigante. Nossa. O Miguel não é o que ele fez. O Miguel. O Miguel. O Miguel segurou no hoch. O Miguel. O Miguel segurou no hoch. Oi. O Miguel segurou no gost, eu fui junto. Ok, ok, ok. vai quebrar isso não na mesa não é bom então vamos de novo agora a gente vem a diferença Miguel tá bom um dois três oi 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 nossa senhora então galera eu já jantei já fiz todas as coisas loucas e eu tô muito feliz porque porque eu consegui gravar um vídeo hoje com meus primos por uma ideia e o vídeo ficou muito legal e ainda tô gravando mais esse vídeo então eu consegui não deixar o canal sem vídeo beleza hoje que é sábado eu gravei um vídeo tô gravando esse não esse vídeo não vai finalizar agora tá eu tô feliz porque porque amanhã domingo vai ter vídeo segunda vai ter vídeo que é esse aqui né domingo já tem vídeo então se você não viu o vídeo que eu gravei com os meus priminhos vai estar na descrição beleza e só não sei se ter se eu vou conseguir postar provavelmente consiga porque porque eu vou embora daqui da praia terça de manhã e aí se eu consegui gravar sei lá um é que no caso terça sairia ordem adiar se eu conseguir gravar ordem adiar e editar e renderizar e conseguir postar aí é GG mano eu vou ficar bem feliz porque eu não gosto de deixar vocês em vídeo só vocês se não fosse vocês eu não teria nada do que eu tenho hoje então tipo eu fico na obrigação você clicou no botão de inscrever-se eu tenho obrigação em tipo trazer vídeo pra vocês então é isso agora tipo tá todo mundo indo dormir mas eu não vou dormir porque eu sou então até amanhã Buenos dias minha gente eu não sei falar em espanhol mas beleza galera eu acordei bonita aqui como sempre né meu Deus galera galera eu tô de pijama ainda tem que me trocar né e que que eu vou fazer hoje não sei é que eu não sei o que eu vou fazer hoje tipo ontem a gente não fez nada e hoje eu acho que não também mas eu tenho que me trocar agora vou mexer no pc eu tô pensando umas coisas muito zicas cara muito zicas para trazer para o canal e espero que vocês curtam tá bom eu depois final de semana eu tô mexendo bastante eu pensei não tô podendo gravar e editar eu tô pesquisando pesquisando muita coisa então vocês podem ver que vocês podem não perceber mas nos próximos vídeos já tá bem melhor o canal porque eu tenho uma possibilidade tipo em edição essas coisas e eu já tô um pouco melhor do que eu estava antes e eu também pesquisei muito conteúdo e vi muito eita chovando e muito canal e eu meio que eu melhorei quando eu gravo os vídeos tá eu ainda não gravei mas eu tenho certeza que quando eu gravar eu vou né tá por quê porque antigamente há um dia atrás eu gravava os vídeos e ia tá ia o vídeo ia o dia tá uma porcaria aí só que agora eu vou melhorar muito porque eu vou melhorar na edição vou deixar o vídeo mais engraçado na hora de falar eu vou ser mais engraçado eu vou fazer piada durante o vídeo e esse tipo de coisa beleza então é isso bom agora que eu vou fazer contra o carme e depois não sei então quando tiver alguma coisa legal eu vou eu vou fazer um carinha tão bonito eu vou fazer um carinha tão bonito Por que vocês estão virando? Que é ali. É ali, ó. É pra lá. Gente, por mais de uma quadra eu desisto. Gordo! É aqui, ó. É mais perto que a outra sorveteria. Esse balanço, né, ele ia me dormir. Oi, gente. Então, hoje não teve muita coisa, mas ontem teve bastante até. Então, pra vlog não ficar muito longo. O vídeo vai ficando por aqui. Meu Deus, meu Deus. Tem um mutante ali. Olha isso, galera. Olha a mãe daquela aranha, velho. Nossa, eu tenho uma preta, ela tá ligada com o lainha, assim. Nossa, velho, que medo. Vou até sair daqui. Não, não. Vamos ver dela. Chegar e ir na minha cara, assim. Mas o vlog vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixa o seu like. Seu favorito. Galera, vocês estão muito esquecendo de deixar o like. Tá, tipo, tendo mil videoações e cem likes, assim. Então, por favor, não esqueçam de deixar o like. E se inscrever no canal. Beleza? Então é isso. Na verdade, tipo assim, o que eu vou fazer agora? Percebam que eu não paro de olhar, porque eu tenho fobia de aranha. O que eu vou fazer agora? A gente vai na missa, que hoje é domingo, né? Eu vou na missa. Depois eu vou voltar, vamos jantar e... Claro, vamos fazer outras coisas. Vamos só jantar e dormir. Mas não tem muita coisa que eu mostre, assim, pra vocês. Se tiver, um outro vlog vai aparecer, beleza? Então é isso. Um beijão pra vocês e... Falou!